Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy Z Fold 4. Muito se fala em produtividade com essa tela gigante, né, quando aberta, deste mini tablet, que é o que se transforma esse celular da Samsung. Mas é aquela história que a cada dia eu percebo, na cada dia de uso, eu percebo mais utilidade também na hora do lazer. Primeiro para jogar, a tela realmente é muito generosa, é gigante, e os jogos ficam bem legais, bem agradáveis ali, tem um campo de visão enorme, né, então realmente é muito legal para jogar, mas uma nova função encontrada agora durante a Copa do Mundo, com certeza, é assistir aos jogos na mesa de trabalho. Vou mostrar como é que está a minha mesa e por que que eu estou usando esta solução durante a Copa do Mundo. Vamos nessa? Então vamos lá. Então, primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, eu estou utilizando o Galaxy Fold 4 com a capinha que vem com a caneta, tá? Então essa capinha tem essa solução dessa perninha, muito parecida com aquela capa container, que quem acompanha o canal sabe que eu uso há anos, gosto bastante, porque também tem essa solução. Quando eu não estou com o Galaxy Fold 4, eu deixo aqui na minha mesa, na parte de baixo do computador, eu deixo o Galaxy S21 Ultra nesse mesmo formato. Só que, olha gente, aqui só para vocês terem uma ideia de como está a disposição das coisas aqui na minha mesa, né, então aqui eu estou com o computador, todo mundo sabe que eu venho trabalhando com uma única tela, tá, para manter a produtividade, para ficar mais, é, concluir aquela história, concluir uma tarefa por vez, de uma forma mais concentrada. Mas em tempos de Copa do Mundo, dá vontade de acompanhar um jogo, mas não dá para ficar de frente para a TV trabalhando o dia inteiro. Então aqui entra o Galaxy Z Fold com essa tela enorme, até deixar aqui um campo um pouco mais amplo para vocês verem como é que fica a tela. Então, essa é a forma que eu acabo trabalhando durante o dia para poder acompanhar os jogos da Copa e, ao mesmo tempo, trabalhar e ir num lugar agradável, aqui na varanda de casa, que dá para ter um pouco de vista, ter um pouquinho, né, de, de, aquela história de não olhar para uma parede, olhar um pouco mais para longe e, ao mesmo tempo, manter essa tela gigante aqui do mini computador, né, praticamente, é um celular que é um mini computador da Samsung. Outra parte interessante desse setup, quem está mais atento viu que eu estou usando um teclado da Logitech, e esse teclado eu posso configurar aqui para o Mac, aqui para o S21 Ultra, e aqui nesse terceiro ponto eu estou configurando para utilizar neste amigo aqui, neste Galaxy Z Fold 4. E aí, no lugar do mouse, eu acabo usando, né, essa solução, que é mais óbvia, mais próxima, que é a caneta, que vem com essa capinha, então, realmente, tem me ajudado bastante, quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não, eventualmente, não vou fazer com os dedos, mas está muito no alcance dos dedos, faz mais sentido mexer na tela do que mexer no mouse, mas poderia também colocar o mouse. E é isso, gente, olha, é mais uma função muito legal, muito interessante, para não desviar o foco do trabalho, poder ficar super concentrado, mas não ter que sentar no sofá para trabalhar, e, ao mesmo tempo, que é mais interessante, eu não preciso de um monitor, né, porque todo mundo sabe que eu trabalho com o setup mais restrito para poder desmontar e montar em vários lugares, então, posso montar na mesa da sala, posso montar como estou agora na varanda de casa, posso descer na parte de coworking, no prédio, eu posso usar em vários lugares diferentes e com todo conforto e com uma tela enorme e um som estéreo muito legal. Então, essa é mais uma utilidade meio escondida, mas que eu descobri agora na Copa do Mundo que faz todo sentido, né, poder acompanhar os jogos, poder controlar e digitar, responder mensagens, fazer o que eu quiser com esse teclado aqui, direto nessa telinha, que, assim, telinha é modo de dizer, né, uma tela muito grande, né, comparada com uma tela de celular, celular, é uma tela enorme e, ao mesmo tempo, mantendo o foco aqui no meu trabalho de forma super legal, super tranquila. Então, pessoal, essa é mais uma utilidade, né, descoberta na Copa do Mundo, né, na verdade, é modo de dizer, uma brincadeira, né, quando eu falo de descoberta, porque eu já usava com o Galaxy S21 Ultra, porque ele tem uma tela muito maior do que do iPhone, né, eu tenho o iPhone 14 Pro e o S21 Ultra tem uma tela bem maior, então sempre que eu precisava acompanhar ou notícia ou jogo ou qualquer coisa parecida e não podia sair aqui do meu mini escritório e ficar na frente da TV, eu utilizava já essa solução. Mas não dá, queira ou não, não tem como comparar a tela do S21 ou S22 Ultra com uma tela aberta do Galaxy Z Fold 4. Então, não somente para quem precisa de um dispositivo com uma tela grande para produtividade, o Z Fold 4 é uma opção muito interessante, mas também para quem pensa em lazer, seja com jogos ou seja para acompanhar os jogos, no caso, acompanhar os jogos da Copa, é um companheiro, assim, muito, muito bom e que eu espero que fique por aqui até o final da Copa. Vamos ver se a Samsung deixa por uma temporada longa para eu poder curtir todos os jogos e não ir para a TV toda hora que tiver algum jogo, né. Então, eu adoro Copa do Mundo, eu sempre acompanho o máximo de jogos possível. Claro, quando for jogo do Brasil, eu vou ver na TV, claro que faz todo sentido, mas os outros jogos, tirando jogos de final de semana, não dá para ficar o dia inteiro diferente para a TV. Então, quebra um galho imenso com uma tela, com uma qualidade de imagem super legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.